Fala galera, tranquilo? Espero que vocês estejam bem aí, trazendo mais uma novidade aí de Bomb Cripto, finalmente saiu o modo aventura, então é o primeiro modo jogável do Bomb Cripto, mas que a gente ainda precisa perpassar o modo tradicional que a gente já conhece, que é uma meninação de NFT ali, que é o Treasure Hunter. Então aqui no Treasure Hunt você vai coletar baús, esse daqui por exemplo, esse é um baúzinho de chave, então ao destruir ele você vai coletar uma chavezinha aqui que vai te permitir basicamente um ingresso de entrada para que você participe ali no modo PvE. Então entrando aqui na aventura, você tem que selecionar um dos seus bonecos, eu recomendo por experiência de ter jogado duas vezes, escolher bonecos que perpassam a parede, ou seja, você consegue atravessar a parede. E tomem cuidado que vocês só podem utilizar um personagem cada 24 horas, então se você quiser às vezes fazer fases difíceis, eu não sei quão difíceis são as próximas, você vai ter que reservar seus bonecos mais fortes para aquelas fases. Mas enfim, vamos lá fazer um tutorial de como jogar de fato e além dessa dica do perpassar a parede, você tem algumas outras coisas que a gente pode fazer aqui e falar. Então são as dicas aí que eu reuni jogando duas vezes. Então aqui nesse modo você utiliza as setinhas do teclado para jogar e aí eles até falaram para você tomar cuidado e não jogar no celular porque no momento não tem essa disponibilidade para que você possa jogar no celular. Então eu aprendi que dava para utilizar o QE Browser e tal no celular para você conseguir jogar bomba cripto, mas eles falaram que você não vai conseguir jogar e vai acabar gastando a chave. E o botão que a gente aperta para soltar a bombinha é a barra de espaço e eu tenho que tomar cuidado porque se eles tocarem, se os inimigos tocarem você, você acaba tendo penalidades na sua vida. E a outra questão que a gente pode ver aqui é que as bombas não dão só dano para os seus inimigos, elas podem dar dano para você. É por isso que eu estou tomando cuidado ao colocar as bombas. E lembra muito o Bomberman antigo isso, de você se matar com a sua bomba, que na primeira chance que eu tive eu acabei me matando. Então tem que tomar bastante cuidado disso, por isso que eu estou até desviando ou correndo quando... E eu acabo soltando a bomba para que eu não seja acertado. Ih, caramba. E aí o objetivo, pelo que eu percebi, não tem nada escrito aqui para ajudar, então eu percebi que é você derrotar os seus inimigos e depois quando finaliza a fase, você consegue visualizar um portal em que ao destruir uma das bolinhas vai acabar a fase. Olha aí, está brilhando, então vou ter que destruir essas bolinhas daqui. Então toma cuidado aqui. E em cima tem a barra de estamina e também, como vocês puderam perceber, porque eu falei daquela questão dos poderes, de passar os blocos e tudo mais, todos os poderes efetivos, no outro modo, eles aparecem aqui. Então se você tiver personagens que tenham outros poderes mais interessantes até do que eu coloquei, porque, por exemplo, nesse modo ele não tem a questão dos baús ou questão das prisões. Então às vezes faz mais sentido você atravessar a parede do que aqueles outros poderes que ajudam mais no treasure hunt, ali na caça ao tesouro, a destruir os baús. Então ganhei aqui quase um becóin, né? E aí na próxima fase eu teria que colocar aqui um outro personagem. Eu não sei se ao escolher afeta qual recompensa em becóins que a gente acaba ganhando, né? Mas é possível, vamos ver aqui, eu coloquei super raro, vamos colocar um comum. Ó, um comum, a recompensa é diferente, olha só. E a primeira vez que você faz a fase, aparentemente, né, te dá mais becóins. Então, por exemplo, aqui tá o dobro, né? Então isso é algo interessante que eu não tinha visualizado ainda. Bom, então essas são as dicas que eu tenho aí pra esse novo modo aventura que a gente tem. Então você vai coletar a chave aqui no modo treasure hunt, utilizando as energias de forma normal. Ali ele utiliza energias próprias daquele modo. Então, se vocês podem olhar, né, aqui todos os meus estão descansando e não gastaram uma energia de fato. Mas se eu for selecionar, né, o mesmo personagem que eu utilizei aqui, eu não consigo. Ele tem uma trava aqui de 24 horas. Então, a cada 24 horas você pode utilizar o mesmo personagem posteriormente. Então eles soltaram, né, aí diversos níveis, mas acaba aqui no 7 e 5. Ainda não soltaram mais do que isso. Não sei se, além da dificuldade, também é mantido, né, essa questão das quantidades de becóins. Mas, dando pra farmar, né, com as chaves, né, pode ser que valha mais a pena, mesmo repetindo a fase, né, do que esperar lançarem novas fases. Mas só o tempo vai dizer. Então, gratidão pela atenção, minha gente. Não se esqueçam de deixar seu like. Coloquem nos comentários o que vocês acharam desse modo. Se vocês acharam divertidinho, eu achei nostálgico, né, jogar, né, um Bombermanzinho, colocar as bombinhas, os inimigos e eu mesmo me matar. Eu fiquei, tipo, nossa, não acredito que eu fiz isso. E eu fiquei, tipo, sentindo que nem um Bomberman, mesmo. Quando você colocava a bomba e se matava. Enfim. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho pra serem notificados quando entrarmos em live ou saírem novos vídeos. E também, né, entrarem no Discord da Criptogamers Brasil, onde a gente conversa sobre criptojogos todos os dias. Gratidão pela atenção, gente. Tchau, tchau.